Cinco e quarenta e oito da manhã. Não tem jeito, mas... Puta sol, já tá um solzão, um solzão na câmara. Solzinha! Bom dia pra vocês. Bom dia! Hoje mais um videozinho de treino. Hoje eu tenho uma hora pra fazer de rodagem. Vamos nessa, né? Vamos nessa! Bom dia. Olha quem chegou aqui, hein? E aí, gata? Bom dia, você? Já vai comer, né? Vai comer. Tô indo treinar hoje com o tênis da Puma. Esse aqui é o Puma Magnify Nitro. Já dei uma corredinha com ele na sexta, mas fui interrompido por uma mordida de cachorro. Cachorro! Dá pra ver, hein? Pois é. E em breve teremos vídeo aqui no canal. Inclusive, se você não tá inscrito aqui, já se inscreve. Porque não tem só esse vídeo aqui, não. Tem um monte de outros vídeos da hora aí também. Mentira! E também tô testando o Corus Space 2 aqui, ó. Com esse teste, tá ali na quarta-feira e ele ainda tá com 73% de bateria. E seguimos os testes. E se vocês quiserem já deixar algumas perguntas, tanto sobre o relógio como o tênis, comenta aí, que aí eu respondo no vídeo que eu publicar. E olha só! Peraí, só! Tô indo, tô indo. Tô enrolando aqui, mas já tô indo. Também tô usando uma cinta pra carregar meu celular, né? Aquela, tipo, uma school belt, né? Que eles chamam, né? Tô indo com o meu fone de ouvido. Melhor fone de ouvido que existe. Fone de ouvido com fio da Philips. Tem muitas vantagens. Ele não acaba a bateria. Eu já esqueci ela no bolso dos shorts. Lavei dentro da máquina. Continua funcionando. Super resistente. Nessa foi um milagre. E tô também com uma cinta cardíaca da Polara. Tá aí. Mamilos! Pra monitorar os batimentos cardíacos, né? Aqui é a instrução do meu treino. Série principal. Procure ficar a maior parte do tempo possível dentro da zona de frequência cardíaca 2. Procurando variar a altimetria. Evite a zona 3, se necessário. Caso chegue a zona 4, caminhe para manter a frequência cardíaca mais baixa. Bora lá treinar, né? Que olha como já tá o sol, onde ele já tá. Fica aí, sol, cara. Começando o treino. A rua da Bravilha Amarela e Pusca Azul. Metade da minha infância tá aqui. Morrinha de enronagem, curtindo o rolê. E vamos que vamos. Aqui é a Americana. Eles fecham aqui essa avenida de domingo pra lazer. Pras famílias passearem, pessoal, fazer atividade física. Isso eu acho muito bacana. Porque acho que é uma forma da gente, como cidadão, nos sentirmos pouco parte da cidade. Até porque a cidade é nossa também. A gente tá dentro da nossa cidade, nosso estado, nosso país. Acho que é legal quando a gente vê a população se apropriando da cidade. Eu acho legal. E vocês? Vocês acham bacana isso aqui também? Vamos embora. Muito se fala sobre os benefícios físicos da corrida. E poucas vezes se fala na questão social. Social no sentido de agregar a sua parte social, sua vida social. E eu acho que isso é um benefício que pelo menos eu percebo em muitas pessoas. Além do ganho da saúde e da parte física, ela também tem um ganho social. E esse ganho social muitas vezes mexe com a questão emocional. Comum você ouvir as pessoas falarem. Puts, eu tava numa depressão. Eu tava numa situação complicada. E a corrida me tirou disso. Me trouxe amigos. Comecei a encontrar mais pessoas. Eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. E passou a ter um monte de amigos. Como assim? É quando a gente corre. E vocês não vão me deixar mentir, né? Por favor. A resenha, ela passa a ser muito natural e espontânea. A gente vê um corredor com tênis, com relógio. Uma camiseta de corrida antiga, assim. De alguma prova. E é um ótimo motivo pra iniciar um bate-papo. Então você tá se sentindo meio solitário agora. Tá um pouco sozinho. Comece correndo. Começa uma correndo. Você vai começar sozinho. Mas depois de um tempo, nessa caminhada sua aí, você vai tá cheio de amigos. Como algum poeta desconhecido disse alguma vez. A corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. E seguimos nosso treino. Bora! Acabamos o treino. Fim. Deu 9k. Dá pra ver aí? No Z2 dá levinho. Deu pace 6 e 48 de média. Tá ótimo. Finalizado aqui o treino. Vamos descansar, né? E voltando aí pro assunto da questão social, que a corrida nos traz, né? De você conhecer novas pessoas, fazer muitos amigos e tal. Eu queria que vocês deixassem os relatos de vocês também. Se isso aconteceu com vocês ou não. Se vocês passaram a ter uma proximidade com muitas pessoas. Tiveram novas amizades. Fizeram muitas resenhas aí. Eu queria que vocês fizessem e colocassem aí nos comentários. Até pra quem ainda não corre, tá pensando em correr, tá se sentindo meio solitário e tal. Eles vão ler também os seus relatos aí nos comentários. E isso pode, de repente, encorajar. A ideia, muitas vezes, é incentivar a pessoa. Não só pela questão física. Se é questão física, questão mental, emocional. Eu acho que a corrida tem um pouco disso. De ajudar a equilibrar todas essas coisas. Então deixa aí seu relato também. Que vai ajudar as pessoas. Tá bom? Cansado. Porque o sol... Olha o solzinho. Olha o solzinho. Nossa senhora. Fui.